Música As armas foram enviadas ao Exército Brasileiro pelo Tribunal de Justiça do Amazonas e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA. Mais de 900 armas passaram por um processo de identificação e catalogação antes de serem destruídas. Primeiro elas passaram por uma prensa e depois foram colocadas nesse fosso junto com compostos químicos para iniciar a incineração. Nós recebemos as armas aqui, fazemos uma conferência minuciosa de numeração e tudo e com isso, após isso, nós fazemos o que nós chamamos de pré-destruição. Na pré-destruição, o nosso objetivo é que essas armas percam totalmente a funcionalidade como armas no fim para o qual foram criadas. No entanto, isso ainda é possível aproveitar algumas peças e daí a necessidade de nós levarmos a destruição definitiva. Essa incineração atinge a temperatura superior a 2.500 graus. O objetivo é tirar de circulação os armamentos que são utilizados em crimes. Música Só do Ibama foram entregues cerca de 180 armas. A maioria dessas apreensões do armamento é feita através de operações de fiscalização de combate à caça ilegal contra animais silvestres. Essa é a terceira incineração, realizada na primeira companhia do 12º Batalhão de Suprimentos do Exército só este ano. Tivemos a primeira em março, a segunda em maio, a primeira com cerca de 400 armamentos, a segunda com 200 e essa de julho já com cerca de 900 armamentos. Música Música